Ladrões pararam um ônibus com um tiro durante um assalto na madrugada desta segunda-feira na PR444 em Apucarana. O roubo foi comunicado por volta das 3h30 e teria acontecido na rodovia Hermínio Antônio Penac, motorista que estava acompanhado de outro condutor, que fazia o itinerário de Aparecida do Norte em São Paulo, Aguaíra, com 51 passageiros. Foi relatado que nas proximidades do rio Pirapó foram obrigados a parar por ladrões que ocupavam um veículo de cor prata, possivelmente um Chevrolet Vectra ou Astra. Os bandidos efetuaram um disparo contra o coletivo, atingindo-o na lateral direita e também ferindo superficialmente a mão direita de uma passageira. Após parar o ônibus, três homens armados entraram anunciando o roubo e os obrigaram a seguir até o distrito da Caixa de São Pedro. Depois de trafegar por um carreador, pararam e obrigaram todos a entregar dinheiro, bolsas e outros pertences. Os criminosos, que usavam roupas escuras e capuz, fugiram e não foram localizados. É uma situação aí, digamos assim, infelizmente naquela área curriqueira. O que hoje aconteceu é que no popular aí, como diz aí, no dito popular, eles deram um bote errado. Onde eles achavam que estariam abordando um ônibus de sacoleiros e acabaram abordando um ônibus com turistas. Legenda Adriana Zanotto